Você já se deu conta, você já percebeu como e quantas vezes Deus resolveu coisas para você, para a sua vida, sem que você se desse conta? Você nunca esteve diante de uma situação aflitiva na qual você realmente não conseguia encontrar forças ou não conseguia encontrar caminhos e de repente tudo se resolveu ou tudo ficou mais claro? Você nunca teve essa situação? Você nunca vivenciou essa situação? Pois eu vivencio ela muitas e muitas vezes. E eu gosto muito de, no meu simplismo, quase simplismo campiro, eu gosto de sempre deixar que Deus seja Deus. Eu aprendi isso na vida. Eu não posso querer fazer as coisas de Deus. Não me cabe, não é meu papel me posicionar ou querer definir o tempo e as razões de Deus. Mas eu vou confessar para vocês com toda a sinceridade que eu peço sempre em oração a intervenção e a presença de Deus na minha vida para a resolução de coisas muitas vezes intransponíveis para a minha condição de humano. Veja bem, as coisas são intransponíveis para mim, para o Alfredo humano ilimitado. O Alfredo humano ilimitado, ele esbarra diante da sua limitação humana. A condição humana nos impõe isso. Eu tenho vivido tantas e tantas situações nas quais Deus resolve, Deus vai aplainando os caminhos. E eu queria que vocês me dissessem, se vocês também vivem isso, qual é o recurso que vocês usam? Eu uso o recurso da oração, da minha conversa com Deus. E eu sei que isso faz uma diferença na minha vida, uma diferença enorme e inigualável. Vocês não podem fazer ideia do quanto isso faz diferença na minha vida. Dia após dia eu me deparo com essas situações. Eu me deparo com essas situações no cotidiano. desde pessoas que vêm e me alcançam algo que eu precisava e que eu não tinha condições de cobrir ou de comprar ou de ter, mas que eu precisava e que de repente, diante da minha necessidade, Deus interveio. Não, eu não deixo, eu não entrego para Deus o que me cabe como humano. Eu assumo minha responsabilidade, eu trabalho o dia todo, eu tento fazer o bem, o melhor que eu posso o dia todo. Eu me entrego à minha profissão de jornalista o tempo todo. Eu busco respeitar os limites da minha profissão o tempo todo. No entanto, eu percebo, eu sinto, eu vejo o quanto Deus ajuda, o quanto Deus acaba interferindo nesses cotidianos. Por isso que eu pergunto, você nunca esteve numa situação tal, na qual você de repente dizia assim, pô, agora não tem saída, poxa vida, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou resolver isso? Como você encontrou uma saída? Você não vê nisso a presença e a mão de Deus? Pois olha, eu vejo nisso a presença, a mão de Deus e a ação de Deus. Eu não tenho mérito nas coisas. O mérito das minhas conquistas é mérito de Deus. Ah, mas então os seus fracassos são fracassos de Deus? Não. Muitas vezes não era para ter acontecido, muitas vezes era um recado, muitas vezes era um lembrete, mas eu, na minha percepção, na minha compreensão cristã, eu vou lhes dizer. Eu digo que, por exemplo, o fato de eu ter uma facilidade de me comunicar, isso é dom de Deus. Por isso, quando as pessoas me elogiam ou fazem algum elogio, um agrado, elas estão apenas elogiando a Deus. Agora, quando criticam, criticam o Alfredo, beleza. Aí não tem problema, aí é entre nós. Mas os meus dons, os meus talentos, esses sim são obra e graça de Deus. Por isso, eu queria que você começasse a parar para pensar quantas e quantas vezes no seu dia a dia, de repente, algo intransponível foi resolvido. Não apele para o mágico, apele sempre para Deus. Não apele para promessas, apele para a promessa de Deus para com você, de que Ele nunca irá te abandonar. Não é você quem tem que fazer promessa, você tem que apenas amar e servir a Deus. promessas, promessas não se fazem para Deus. Para Deus se faz a entrega, o que é muito diferente. Promessas nós podemos fazer para seres humanos. Com Deus, a promessa vem do lado de lá. E a promessa de Deus é nunca nos deixar, é nunca nos abandonar. O que eu sempre peço a Ele é que Ele não me lance fora da presença dEle. Porque eu muitas vezes, confesso para vocês, não mereço nem o amor, nem a generosidade da proteção e do carinho de Deus. Mas Ele sabe quem eu sou. Por isso, fica aqui no encerramento, já encaminhando para o encerramento, essa minha pergunta sincera. Quantas vezes você se deparou com esse mistério, com essa situação, de que algo se resolve sem que você tenha realmente sabido como? Lembre-se, Deus atua sempre. Lembre-se de agradecer a Deus. Lembre-se de buscar Deus, enquanto ainda é tempo. Eu gosto de saber que conto com o apoio e a proteção permanente de Deus. Compartilhe com seus amigos, mande para seus desafetos e proponha que eles também reflitam sobre como Deus resolve as coisas da nossa vida. Volto a dizer, sem que nós nem nos tenhamos dado conta disso. Um abraço, até a próxima.